Oi gente! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Hoje vamos falar de uma peça super elegante e versátil, o Lovito Elegante Macacão Femenino com estampa listrada. Vamos conferir todos os detalhes desse look maravilhoso. Primeiramente vamos falar das cores disponíveis, caque verde e preto. Essas cores são perfeitas para diversas ocasiões, trazendo sofisticação e modernidade ao seu guarda-roupa. A estampa listrada é clássica e atemporal, ideal para quem quer estar na moda sem abrir mão da elegância. O material do macacão é o poliéster, conhecido por sua durabilidade e praticidade. O poliéster é um tecido leve, que não amassa com facilidade e seca rapidamente, tornando-o perfeito para o dia a dia. Além disso, ele é muito confortável e se ajusta bem ao corpo, garantindo liberdade de movimento. A composição do macacão é 100% poliéster, o que significa que ele é resistente e vai durar muito tempo no seu guarda-roupa. Essa composição também facilita a manutenção, pois o tecido não desbota e mantém a forma mesmo após várias lavagens. O caimento regular é ideal para valorizar a silhueta sem apertar ou incomodar. Ele se ajusta perfeitamente ao corpo, proporcionando um visual elegante e sofisticado. As listras ajudam a alongar a silhueta, dando aquela impressão de altura extra que a gente adora. Uma das grandes vantagens desse macacão é a sua versatilidade. Ele pode ser usado em diversas ocasiões, desde um dia de trabalho até um evento mais formal. Basta mudar os acessórios e o calçado para transformar o look. Durante o dia, você pode combiná-lo com uma sandália rasteira e uma bolsa grande para um visual mais casual. À noite, um salto alto e uma clutch fazem toda a diferença, deixando o look mais elegante. Além disso, o Lovito Elegante Macacão Feminino é super fácil de combinar com outras peças do seu guarda-roupa. Você pode usá-lo com um blazer para um look mais formal ou com uma jaqueta jeans para um visual despojado e moderno. E aí, gostaram dessa dica de moda? O Lovito Elegante Macacão Feminino com estampa listrada é realmente uma peça indispensável no guarda-roupa de qualquer mulher que quer estar na moda e confortável ao mesmo tempo. Não perca tempo e garanta o seu agora mesmo clicando no link do produto na descrição. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com as amigas. Muito obrigada por assistir e até a próxima!